Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje estamos aqui novamente gravando de pijama Eu nem estava planejando fazer um vídeo de The Sims Mobile hoje Na minha dúvida, coloquei uma enquete na aba Comunidade aqui do canal Coloquei essa enquete no domingo e em um dia já teve 249 votos Muito obrigada a todo mundo que votou porque, sério, se você olhar as outras enquetes Eu não sei se isso aparece pra vocês, mas pra mim aparece aqui, ó 171, 188, 285, essa daqui foi a que teve mais votos da vida Mas gente, em um dia apenas 249 pessoas votaram nessa enquete Lembrando que eu não voto Então, vocês que mandam, né? Foi bastante gente que votou Eu acho justo eu gravar, eu coloquei três opções E, só pra acalmar vocês, todas as opções das enquetes que não estão sendo escolhidas Elas vão reaparecer Eu tenho uma organização certinha aqui, todas elas vão reaparecer E talvez a gente fique sem enquete por um tempo Porque eu já sei quais são os próximos vídeos que eu vou gravar Mas vamos para o vídeo agora Vocês estão viciados em The Sims Mobile E vocês parem de brigar comigo quando eu posto vídeo de outra coisa Porque eu fico chateada Porque eu posto outro vídeo, gente Aquele vídeo deu muito trabalho pra gravar Assim como o vídeo de The Sims Mobile, pra editar Entende? Fui eu que gravei, fui eu que editei E aí vocês vão lá e comentam Vídeo de The Sims Mobile Eu entendo que vocês gostam, gente Eu entendo de verdade, tá? Muito obrigada por gostar e por me acompanhar Mas, por favor Não briga comigo que eu tô postando Fico chateada E como vocês também brigam comigo Porque eu não visitei a casa de vocês Vocês falam assim Vai visitar a minha casa? Eu já falei Eu vou ser justa Eu vou visitar a casa de todo mundo que me pediu pra ser amigo Que entrou há pouco tempo Mas eu vou fazer isso fazendo como? Todo início de vídeo de The Sims Mobile Eu vou dar uma atualizada na minha lista de amigos Aí, vou fazer do mesmo jeito Eu fiz no vídeo de visitar as pessoas E vou visitar uma casa Por vídeo de The Sims Mobile A partir de agora Talvez eu faça um parte 2 Daquele vídeo de visitando meus vizinhos no The Sims Mobile Se aquele vídeo chegar a mil visualizações, gente Então vocês tem que dar um jeito de aquele vídeo chegar a mil visualizações Que daí eu faço outro visitando mais pessoas, tá bom? Então agora, como eu falei O que a gente vai fazer? A gente vai atualizar a minha lista de amigos A Lauriene Vitória que eu visitei Ela não tá mais online há 25 dias Então eu vou excluir ela Ai, eu cliquei pra... Baltodano A gente visitou a casa dele? Ou será que era Buenos esse? Vixe A gente foi até a casa de quem? Da Dalu, né? Foi até a casa dela que a gente foi, eu acho Bom, ela não entra há 8... Ah, a Tayane não entra há 13 dias Então eu vou remover Olha, se eu não visitei sua casa E eu te excluí Acontece, gente Vocês estão vendo aqui Que eu tô só, tipo... Atualizando minha lista de amigos Fazendo o que eu possa Tô dando o meu melhor Ó, pessoas que não entram há muitos e muitos dias Eu vou remover Porque a partir de agora Vai começar minhas férias Da faculdade Então eu vou conseguir jogar mais Eu tô entrando todo dia agora Então eu tenho que excluir as pessoas Que não entram faz tempo Pronto, acho que eu dei uma limpada boa Agora a gente vai aceitar as pessoas Novamente Pelo que aparecer aqui, meu Ai, meu Deus Se tiverem nome igual A chance de eu não visitar vocês é grande Se tiverem nome igual É uma pessoa que eu já visitei Então vamos lá Vamos continuar seguindo aqui Os meus critérios Nome esquisito ou ignorar Gente, eu tô limpando Ai, faltou poucas pessoas Ok Então, gente, foi... Ih, eu tenho 51 amigos Se algum jeito eu consegui bugar o joguinho Eu tenho 51 amigos Eu só vou entrar 11 dias Vou te remover 12 dias Vou remover também Só de vocês que vem essa parte acelerada Porque eu tô fazendo na vida real Então não é acelerado Beleza, gente No final do vídeo A gente vai visitar Uma dessas pessoas Da minha lista de amigos Vamos lá, então O que eu tinha planejado pra hoje Desbloqueou Eu pedi O nosso amigo Cara, eu não sei o nome dele O carinha de cabelo rosa em casamento Desbloqueou pra eu pedir ele em casamento Eu vi hoje Mas quando eu entrei aqui no jogo Apareceu isso daqui, ó Uma festa Eu vou pra essa festa, sim Se eu vou aparecer Uma festa Ixi, será que vai me deixar ocupada por muito tempo? Devia ter vindo pra festa Tem como eu saí da festa? Olha, a gente já aproveita e já visita a casa de alguém A gente tá visitando a casa de quem mesmo? A gente tá... Da Nath A gente já visitou essa casa? Não, né? Não, visitamos Olha esse quarto de bebê Gente, o bebê tá excluído ali Ok, então Então estamos aqui Olá, todo mundo Será que tem como eu fugir da festa? Posso, tipo, ir embora da festa? Se não puder, eu vou mesmo assim, tá? Essa aqui é a Nath Será que essas aqui são as sims dela? Uau, que linda Fabulosa Ai, não O tempo da festa não diminui Caramba Ai, olha Vou ser amiga das pessoas aqui Que isso? Mulher Tá louca Meu Deus Ai, boas Gente doida Ai, tô dizendo Festa de concerto de Cecília Bom, a gente visitou a casa de alguém E ainda veio numa festa, né? Tem um treco de DJ aqui Uau Dei uma viradinha Vocês viram? Ah, o que é isso? Não compareçam muitas festas, gente Então não sei muito bem como funciona Que legal esse negócio Eu quero Tá Eu tenho como sair da festa Ai, gente Sou muito noob nesse jogo, né? As pessoas vêm me perguntar Como é que faz as coisas Ficam, tipo Não sei Entra num grupo do Facebook e pergunta Ai, subi de nível da festa Parabéns Pera Se eu completar aquela paradinha ali embaixo Eu posso ir pra casa? Completei Ai, faltou ainda Ai, tem outra coisa que eu quero fazer com vocês hoje Ai, muitas coisas Me preparei muito bem Agora que eu tô jogando mais Eu já sei muito mais coisas que eu quero fazer Consegui terceira estrela Posso ir embora? Pra casa Ai, que bom Eu fui embora Tá, então assim Eu descobri que eu gosto, na verdade Desse evento Ai Vou aproveitar Esse momento Meu celular caiu E falar que Eu sempre quebro meus popsockets Tipo, ele tá quebradinho aqui do lado Assim, daí ele fica abrindo E assim Se alguém quiser me patrocinar Me dá um presente de aniversário Um popsocket Enverar na minha casa Entra em contato comigo Mas eu quero, tá? Podem me dar um popsocket Com a capinha pro meu celular Porque eu sempre quebro os popsockets já O último, na verdade Eu acho que eu não quebrei Não, eu quebrei sim Eu sentei em cima Eu descobri que eu gosto Desse duelo de guloseimas doces Vida reciclada, gente Isso que vem assim Enfim, eu descobri que eu gosto E descobri que eu fui até o final Gente, olha Eu fiquei com 3 mil bolachinhas Que eu consegui chegar até o final Mas eu perdi 2 mil dinheiros Eu fiquei muito com isso Eu não gosto de gastar dinheiro Eu tava com 28 mil Sabe pra você ver, menina E daí Eu consegui chegar até o final Tive muita sorte Só que vocês Eu tenho certeza que vocês sabem Me dar dicas melhores De como eu completar esse desafio Sem gastar muito dinheiro Eu tô assistindo os anúncios Eu não sei Eu não vou só fazer com vocês o desafio Porque, sei lá Eu acho chato Tipo, é massivo Eu gosto de ficar fazendo Enquanto eu tô fazendo outra coisa Assim Eu tenho muita sorte às vezes E muito azar às vezes Tipo, eu tava 98% E a minha sobremesa deu errado Mas eu descobri, na verdade Que ele é bem divertido Desculpa aí ter falado mal Nunca critiquei Nunca falei mal E eu quero liberar os prêmios dele Mas eu também quero pedir O cara lá Em casamento Então eu vou deixar ele pedir Em casamento Aí a gente vai abrir Os presentinhos As caixas que tem ali Ó, como é que é o nome dele? Samuel Matos Nossa, que nome bonito Samuel Paqueradora Pedir em casamento É assim Tipo, a gente nem tá namorando Mas eu vou pedir você em casamento Eu vou usar cupcake Cupcake pra ir mais rápido Pra gente fazer mais coisas hoje Ai, eu sei o cupcake Deixa eu só gastar toda a energia dele aqui Eu acho que ganho cupcake Agora eu fiquei arrependida De ter gastado Mas eu guardei pra usar em vídeo, né? Ai, é difícil Ai, eu acho que eu vou conseguir Terminar com as minhas energias Que eu tenho aqui Que isso? Na cama dos pais Tá Cadê o homem, gente? Eu peço o homem em casamento O que ele faz? Desaparece Ai, deixa eu aceitar aqui As outras Deu espaço ainda Gente, meu código de amig... Eita Cadê? Cadê meu código de... Gente, eu perdi meu código de amigo Tá? Então pesquisem em outros vídeos Aí vocês serem que ser meus amigos Ai, vamos lá, então Cadê? E vou mudar meu nome Pra vocês me identificarem melhor YouTube Eu vou lá caçar o homem, né, gente? O Samuel fica fugindo da gente Ai, que isso Olha, ó Ele tá toda vez aqui no meio das plantas Tá se escondendo? É isso que tá fazendo? O que é isso? Marcar uma data para o casamento Ai, eu vou marcar Escolhas com... Ai Vamos lá, então, né? Eu não tenho aquelas coisas de casamento Que nem vocês têm Mas a gente pode montar outro cenário De casamento aqui Posso fazer isso pra vocês Toque no par do seu sim Par do meu sim Ele foge Ele não fica comigo Ele não quer saber de mim Homem, meu Deus Tá, a gente tem que concluir o evento Ih, não é disso aqui Ah, era assim Tudo bem Tudo bem Tá, vou deixar eles aqui concluindo o evento Então vou colocar um timer Pra eu não perder essa desgraça E a gente vai abrir agora Essas paradas aqui que eu tenho pra abrir Então vamos lá, né? Vamos abrir Vamos ver o que vem Transação ainda mesmo A gente é biscoito Não é dinheiro Credo Pra eu ganhar Eu tenho que abrir tudo, né? Eu achei um pouco disso tudo Primeira coisa bonita Ah, legal, legal Ah, de paciência Pra eu botar tudo isso Na casinha E é possível mesmo Me completar esse evento? Gente, me falem Ai, o que que eu quero receber Cor das coisas? Me fala mal Que as coisas vêm Iluminária de piso Joia brilhante Nem vi as coisas que tem Que eu gosto de surpresa Ah, bonita Coisas que eu tô pegando E nunca vou usar Vase sanitário Sabe por que que tá essas coisas De reciclado aqui, gente? Vou falar pra vocês Porque lançou o D6-4 Vida Ecológica Ecológica ou sustentável? Não sei É por isso Que tá tendo essas pilhas De reciclável aqui E tudo mais Não é... Ai, que pobre Vamos abrir esse agora Que vêm coisas legais Pra eu usar na minha sim Essa minha positiva funciona Macacão Ai, eu tô nem Nenhuma simulher Cadeira de lona dançante Nossa, ganhei bastante coisa Nesses trecos Nunca critiquei Só demorou pra abrir Assim, o meu problema Com esse evento É que tudo nele É repetitivo Tipo É tudo meio repetitivo Desafio Você tem que sempre Fazer a mesma coisa Bom Vamos completar Esse treco aqui Eu vou ficar jogando E A gente vai ver No que vai dar Tomara que eu não esqueça De completar tudo Eu gravo Sem terminar E é isso Nem que tenha um vídeo De cinco minutos Só fazendo casamento Agora O que a gente vai fazer A gente vai visitar Alguém Da minha lista de amigos Vamos visitar A casa de alguém Que entrou Faz bem pouco tempo Aqui Uma hora atrás Joaquim Vamos ver Essa casa Toque toque Ai O que é isso? É um bar externo Que linda Essa sakura As vezes eu inventei A sakura Que fala Ai gente Não sou otaku Desculpa Ah Olha O que que é isso? É uma pessoa azul Eu quero Como faz? O que é isso? Fica soltando pé Naquelas roupas esquisitas Gente Olha que fofa Essa casa Gente Joaquim Perfeita Sua casa Ai Descobri também Vocês me falaram Que vocês construíram Mesmo as casas Todas as casas Que eu vi Vocês construíram Vocês são muito talentosos Gente Alguém constrói Minha casa? Vamos ver Ai Que lindinha Meu Deus Que lindinha Sua casa Olha essas luzes externas Gente Olha aqui Segundo andar Olha Ela é pequena Mas eu gostei Ai Olha o detalhe Ela é cheia de detalhes Eu adoro coisas Que você fica olhando E cada vez que você bate O olho em algum lugar Você descobre uma coisa diferente Tipo esse espelho de estrela Eu amei sua casa Joaquim E foi esse vídeo Gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Não esquece de se inscrever No canal E de comentar Se a sua casa Foi visitada Nesse vídeo Tchau